10 horas e 44 minutos em Mato Grosso do Sul. Por trás do rótulo, com Diogo Wenglin. Oi, Diogo, bom dia. Hoje foi assim, né? Chegou, sentou, falou. Bom dia, Dani, bom dia a todos os nossos ouvintes. É isso aí, quem sabe faz ao vivo, né, Dani? Tô só esperando agora a nossa taça pra gente poder começar a nossa degustação. Tá quentinho aqui na sala e tá bem frio lá fora. Acabei de chegar aqui. Trouxe um vinho muito bacana pra gente poder falar hoje. É um vinho italiano Poggio dei Saliti. Quem tá ao vivo aqui acompanhando a gente pelas redes sociais, eu espero que consiga enxergar aqui o nosso rótulo. Inclusive eu falei desse vinho internamente lá no território. Olha, obrigado, chegou a nossa taça bem no momento certo. Quando eu fiz uma harmonização com risoto maravilhoso, a gente vai falar sobre essas duas coisas. Faz tempo que a gente não fala sobre a harmonização de comida e vinho. Aproveitar esse tempo em frio que deve estender aí até o final de semana. Esse daqui é um vinho italiano, eu adoro vinho italiano. Eu entrei no mundo da gastronomia na cozinha italiana, quando eu morava, né, estudava lá nos Estados Unidos. Eu trabalhava também como garçom em restaurantes italianos. E aí me debrucei sobre os vinhos italianos de todas as regiões da Itália. E a cozinha italiana que todo mundo ama, né? Quem não gosta de um risotinho, de uma massa, de uma lasanha, de um rondelle, enfim, com um molho bem gostoso. Ontem comi até um papardelle com ragu de cordeiro. Ai, Diogo! E uma fonduta de burrata maravilhosa lá no território. Tomei um vinho à noite que estava sensacional. O vinho Chianti, né, todo mundo já deve ter ouvido falar, a maioria, né, já ouviu falar pelo menos, né, de Chianti. Chianti, ele fica na região de Chianti. Então não é tão difícil assim. Fica lá na Toscana. Toscana é uma região maravilhosa, bem montanhosa. Aí você tem a região mais antiga de lá, que são cercadas, né, porque aquelas muralhas antigas da Itália, que é a coisa mais linda. E está na região da Chianti. A uva que é usada se chama Sangiovese. É uma uva tinta, né, italiana, própria de lá. Então não é uma uva que veio de nenhum outro lugar. Foi nascida lá na Itália. E a Canaiolo, que você tem a Canaiolo branca e a tinta, que é Canaiolo nero. E tem 25% dessa tinta da uva Canaiolo. Eu vou servir ele pra gente poder já começar a degustação. Vocês todos parem de olhar pra mim, que vocês estão com inveja aqui. Eu tô com o vinho na mão. O estúdio tá cheio hoje, né? Não, o estúdio tá bem cheio. E dica de harmonização, que eu gosto muito de harmonizar. Você pega o vinho daquela região, daquele país, harmoniza com o prato daquele país. Você pega, por exemplo, carnes e vinho argentino Malbec. Vai perfeitamente bem. Então vamos falar de vinho italiano, da Toscana, com risoto, principalmente de funghi maravilhoso, colhido lá na Itália, que a gente compra pra cá. Que é o funghi seco que chega pra cá, o potine. E aí faz ele com um fundinho de carne, um demi-glace. Se quiser, eu gosto sempre de colocar também tirinhas de carne, tirinhas de filé mignon. E aí deixar ele bem cremoso com manteiga e queijo parmesão. Num dia que nem esse friozinho, né, Dani? Vale muito a pena. Dica pra você e pra todo mundo que tá aqui com a gente hoje. E acompanhando, fazer aí seu fim de semana do jeito que a gente mais gosta. Comendo e bebendo bem. Com um maravilhoso podio de salite, que é anti lá da região da Toscana. Ele é importado pela Ravan, sem conta no site, eu acho que em torno de 150. No restaurante vai tá aí uns 200 reais. E o risotinho eu vou deixar pra conta de cada um de vocês fazerem em casa da sua forma. Que dica, hein, Diogo? Num dia como esse. Ah, eu tenho mais uma, mais uma. Perto de 11 da manhã. Deixa eu falar. Semana que vem a gente vai ter um convidado especial. Vai vir o embaixador da vinícola da bodega Losaroudos. Uma bodega argentina. Ele vai tá aqui ao vivo com a gente, trazendo um vinho maravilhoso e contando a história da bodega Losaroudos. Então os ouvintes não percam, na semana que vem, na quinta-feira, vamos tá com o Adrian lá da vinícola Losaroudos. Combinado, já tem spoiler aqui então. Obrigada, Diogo. Obrigado e saúde. 10 horas e 48 minutos em Mato Grosso do Sul. 10 horas e 48 minutos em Mato Grosso do Sul.